O que que os investigadores pensam sobre o depoimento de Sérgio Moro? Tem uma bala de prata ali, aquela bala que mata, mata bruxa, lobisomem, mata tudo? Ou não? Segundo o Caio Junqueira, nosso analista aqui da CNN, os investigadores envolvidos no inquérito que apura as acusações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro ao presidente Jair Bolsonaro, avaliaram que não foi apresentada nenhuma bala de prata contra ele nas mais de oito horas de seu depoimento. Os advogados do presidente já estavam debruçados em cima disso para entender o que foi falado. Presta atenção agora no que diz aqui no texto o Caio Junqueira. A análise é a de que, a despeito da duração do depoimento, não houve avanço significativo em relação à fala do ex-ministro durante seu ato demissional na manhã do dia 24 de abril.